Oi meninas, então hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Dessa vez mostrando os meus presentes de aniversário Meu aniversário vocês acompanharam que eu postei um vlog do ano passado Aproveitei depois que eu acabei fazendo algumas troquinhas Pra mostrar pra vocês se você quer ficar sabendo todos os meus presentes que eu recebi esse ano Continua assistindo o vídeo Eu vou começar com um presente que é do meu tio Que ele me deu, que é da Mr. Cat, ele me deu uma bolsa bem bonita Que ela é cor de caramelo Ela é bem bonita, bem grandona também Aqui ela tem um bolso e ela tem essa estampa Ela tem esse negócio aqui pendurado da Mr. Cat Ela é bem grandona mesmo, bem do jeito que eu gosto Ela é bem grande, bem bonita E eu adorei essa bolsa Do pessoal do meu trabalho, eu ganhei Isso aqui da Quem Disse BNM, que são organizadores lindos Ó, ele é como se fosse um plástico aqui Ele tem uma estrutura de metal e aí aqui tem um imã E ó, pra guardar, organizar make, tudo mais Eu já tô usando os meus outros dois organizadores Eu fiz isso aqui, o intermediário, porque tem um grandão, esse e um menorzinho Eu botei os dois na minha penteadeira Um tá com batom e o outro tá com paletas pequenas de maquiagem Eu já deixei lá Isso aqui eu só desvaziei pra mostrar pra vocês como é que ele é Ele é lindo, aqui tem vários corações Aqui tá escrito Quem Disse Berenice E em cada um tem uma frase diferente Eu achei lindão Eu até filmei pra vocês no vídeo do meu aniversário Mostrando todos eles juntos Se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá Do meu pai esse ano, eu havia pedido pra ele a autoescola Porque eu sou completamente medrosa e não consigo dirigir Mas meu pai acabou me dando outro presente também Foi um perfume da Boticário, que foi esse aqui, Tati E ele me deu com um aplicador também, que eu achei diferente, ó Ele tá bem usado, ele tá aqui Porque na verdade eu já tinha esse perfume Então eu acabei indo no Boticário e comprei outros dois perfumes Que eu vou mostrar pra vocês, que eu troquei, ó E esses dois perfumes que eu comprei são perfumes que são lançamentos, tá O primeiro que eu comprei foi esse Make B aqui Que tem uma embalagem meio furta-cor, bem bonito Deixa eu mostrar pra vocês Eu experimentei, esses perfumes não foram baratos, tá Eles foram bem carinhos, ó Ele tem essa embalagem linda, tem um strass gigante aqui, ó E esse aqui é um perfume bem pra noite mesmo Ele lembra um pouco assim, de longe Lembra um pouco o meu perfume chamado Couros Que é um perfume masculino que eu adoro E sempre que eu vou pra balada eu acabo usando E eu amei esse aqui, ele é feminino Mas eu amei, amei, amei Ele parece um pouco, ele tem um toque mais amadeirado, sabe Um toque marcante Achei bem gostoso Esse perfume aqui eu lembro, acho que custa R$139 Que não é barato com perfume E o outro que eu comprei foi esse Lily Que minha mãe me deu dinheiro de aniversário E eu aproveitei para comprar coisas E eu acabei trocando por esse perfume Gente, isso aqui é a cara da riqueza Olha que perfume mais lindo Ó, ele é assim, ó É que ele gira, você gira e ó Esse perfume aqui já é diferente do outro, tá Ele tem uma nota mais Ai, também é gostoso demais, gente Não tem cheiro de flor, tá Tem cheiro de gente rica Cheiro de gente rica Mas eu não sei qual é o cheiro Não sei definir muito bem o cheiro Mas ele é lindo Eu quero tentar fazer uma resenha para vocês de perfume Porque eu sei que vocês gostam E eu simplesmente adoro também É, continuando com coisas de cuidado com o corpo O meu padrasto acabou me dando Essa manteiga corporal aqui De flor Ó Vou mostrar como é que é Por dentro Ela é bem cheirosinha, ó Tem uma consistência bem diferente Dos cremes que eu sou acostumada Tipo uma manteiga mesmo E é bem cheirosa Gostei bastante Maquiagem de uma amiga muito especial Que foi a Alessandra Um beijo, Alê Muito obrigada, viu Que foi esse batom da MAC Aqui Que o nome dele é Spice It Up Acabamento dele é lustre Ó Ele é muito bonito Eu vou fazer um swatch aqui Para mostrar para vocês, olha Ele é maravilhoso Lindo, maravilhoso Amei, Alê Amei Com coisas de joalheria O meu padrasto me deu Esse relógio lindo Da Michael Kors Deixa eu mostrar para vocês Ó Ele é lindo Ele tem essas correntes Como se fosse uma Madi Pérola aqui, ó São várias correntes Gente, ele é lindo Ele é lindo, lindo, lindo Com essas correntes Coisa mais linda do mundo E eu também troquei O pessoal do meu trabalho Eles me deram uma Uma bolsa linda Que eu filmei para vocês Uma bolsa preta Com vários spikes Coisa mais linda do mundo Só que quando ela veio Eu fui ver A alça dela Ela estava arrebentada E aí eu fui na Rene Trocar Porque era uma bolsa da Rene E não tinha mais a bolsa, né E aí eu fiquei super chateada Mas como eu já tinha que trocar Porque a bolsa estava quebrada Eu acabei optando Por trocar por um relógio Também Que é esse relógio aqui Da Technos Que eu vou mostrar para vocês, ó Vou puxar aqui um zoom Ó Ele é um relógio Bem bonito também Ele tem umas coisas desenhadas Ele é prata e dourado E eu não tenho nada Exatamente nada Prata e dourado Deixei bem bacana Ele também veio com essa pulseirinha Que eu estou usando Um conjuntinho, né Que é essa pulseirinha aqui Que tem o coração E também vem um brinquinho lindo Pequenininho de coração Mas está dentro da caixa E eu simplesmente não sei onde eu botei a caixa Então fico devendo para vocês mostrar o brinco Mas era brinquinho assim Desses pequenininhos de coração lindo Que eu também adorei E o último presente que eu recebi Foi do meu namorado Do meu amor Que ele me deu um presente Dessa loja aqui Infinite joias Ó Dá para ver o brilho Ele é muito bonito Mas vai ficar maravilhoso E eu estou super ansiosa para usar Eu só usei mesmo No dia que ele me deu E depois eu não usei mais Podia até ter botado nesse vídeo Mas a pessoa esqueceu Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Um pouquinho dos meus presentes de aniversário Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal E claro Compartilhar esse vídeo com as amigas Um enorme beijo E até os próximos Tchau